baseado nisso eu trago a última pergunta para vocês que o tos trouxe eu adorei qual é o sotaque brasileiro e a nossa vai é porque eu como antropóloga assim a gente uma das coisas que a gente discutiu no início do livro é se a gente falaria de sotaques brasileiros ou sotaque brasileiro porque a gente acredita muito que nós temos sotaques a gente tem diferenças regionais bastante importantes também que inclusive impactam no consumo do produto no entendimento de produto e uma série de coisas e a gente discutiu muito se a gente traria esse título no plural ou no singular porque é apesar da gente ter optado pelo pelo singular a gente também queria trazer um olhar mais brasil né mas macro a gente né apesar desse entendimento do dessas nossas diversidades né e dessa dessas nossas diferenças internas mas eu acho que a gente for falar do sotaque brasileiro eu acho que o nosso sotaque é o da da criatividade é uma coisa que é difícil de explicar quando né você vai trabalhar com profissionais de fora é difícil da gente explicar é é para eles é e deles explicarem para gente o que eles percebem de diferença do que que é essa criatividade porque não é que eles não sejam criativos mas a gente acaba tendo um olhar e talvez por essa nossa diversidade é um olhar que ele acaba sendo até mais crítico de 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 meio é quase intuitivo de pensar a diferença de olhar e né né é lá fora é muito comum construir em times é multinacionais né time eu não sei como eu tenho um nome para isso eu esqueci mas é aã distribuição é com pessoas de vários lugares do mundo né então eles são times com muitas pessoas de muitos lugares que aqui a gente não tem essa característica mas a gente também tem tanta diversidade interna que quando a gente consegue abarcar a nossa diversidade aí talvez essa é uma dificuldade ainda também no mercado de wax é mas quando a gente consegue abarcar a nossa diversidade a gente já traz isso e a gente leva isso lá para fora né às vezes a gente um brasileiro dentro de um time eu especificamente na Alemanha eu conheci um brasileiro que tava dentro de um time que é era todo mundo alemão e ele fazia uma diferença muito grande entre os alemães e ele e como ele era descendente de alemão para os brasileiros ele era muito alemão né mas para os alemães ele era muito brasileiro e brincava dele ser o cara mais relaxado da equipe do cara que mais olhava e trazia insights diferentes porque então eu acho que isso é um pouco a nossa característica assim de 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 estar sempre buscando uma outra perspectiva é a gente é tão acostumado tem tanta a necessidade de se adaptar constantemente nossa realidade ela é tão cheia de ela muda tão rápido na minha empresa a gente localiza software para para vários países né tipo eles são desenvolvidos em alemão ou inglês e é adaptado para vários países né Cecília quer complementar por favor enquanto isso não eu só ia dizer que se eu não tivesse escrito livro com as duas eu estaria concordando plenamente com tudo que elas estão falando assim porque essa o brasileiro tem muito isso de ser da criatividade e da flexibilidade né a gente precisa ali se reinventar às vezes quando a coisa tá acontecendo e e tudo mais uma e a gente sempre precisa claro aí tem que ter o cuidado nesse reinventar né a gente se reinventa a gente não inventa né porque a os métodos estão aí a pesquisa né já tem a gente já tem um background de pesquisa se apropria de métodos de de várias áreas enfim mas esse ponto da criatividade da flexibilidade do brasileiro eu acho que é isso que que faz o nosso sotaque assim a nossa diferença como brasileiros né claro a gente tem as especificidades regionais aí são muitas e e a como a Eliseth bem falou a composição de um time entre brasileiros e diferentes regiões já é super diverso e excelente né para que a gente tenha um produto aí um serviço mais mais inclusivo mais diverso enfim mas eu acredito que é esse o ponto mesmo né criatividade e flexibilidade e aí e aí e aí e aí e aí